Fala galera, meu nome é Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, hoje eu trago pra vocês mais um vlog Eu estou aqui com o nosso grande Rezende Evil, o maior youtuber de todos os tempos Pra todo mundo que me segue aí nas redes sociais sabe que se eu tenho um ídolo hoje Esse ídolo é o nosso Rezende, o Michael Jackson já morreu, o Raul já parou de jogar bola Bolsonaro em 2018 já é o nosso presidente Então todo o tempo que eu tenho livre aqui, eu estou botando as séries do Rezende em dia E eu decidi trazer esse aqui pro canal, eu cheguei agora nessa aqui, minha namorada me pegou no quarto com o outro Porque eu estou achando que ele não vai conseguir se safar dessa Ele namora a Virginia, a Virginia é muito ciumenta cara Ela não vai aturar o Rezende com a menina de roupão ali Então eu falei assim, caralho, ele vai ser desmascarado dessa vez aqui E eu fico, estou apreensivo, porque eu gosto muito desse cara Então, porra, vamos lá para esse vídeo Taca aí, pula, taca aí, Pikachu Olha o clima tenso Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazemos pra vocês um vídeo E pum, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem que, mano, eu estou até com medo Porque eu vou trollar minha namorada, Virginia Exatamente Ele namora a Virginia Gente, galera, estou aqui com a Letícia Letícia A Letícia, eles vivem ali É porque eu gosto do Rezende, porque eles vivem ali todos na mesma casa, entendeu? Só que a criatividade dele é tão grande que ele está sempre trolando as meninas assim E elas sempre caem, cara É uma parada Eu queria ter a criatividade do Rezende, né? E, não, vamos seguir aqui Letícia vai também me ajudar nessa trollagem Por quê? Porque a Virginia, ela foi no salão Lavar o cabelo Eu não sei se ela foi lavar É, acho que ela foi lavar o cabelo Aí Eles aproveitaram que a Virginia saiu pra armar essa trollada O que que acontece? Ela vai chegar aqui Nós vamos estar aqui no quarto Eu e a Letícia E a Letícia vai estar no banheiro Com o roupão da Virginia Eu tô branca, muito brava Porra, Malu Rezende, tu não vai conseguir sair dessa, cara Não faz isso não, cara Você é louco E eu vou estar deitado na cama Com a cama meio revirada Ela é muito ciumenta, cara Nossa Porra Ela vai ficar doida Pirar no batatão, certeza Rezende, nessa tu vai estar fudido, Rezende Na hora que ela estiver entrando Você ouviu o barulho, você já sai Sim, sim Tipo, eu faço uma cara de espanto Ai, meu Deus, você chegou antes, tá ligado? Exatamente Tipo, escola de atores Silvestre Estaloni Nossa senhora, galera A gente pode posicionar a câmera aqui, ó Em algum lugar aqui Pensa de dar Pensa de dar Bastante aqui E aí, mano A gente vai ver a reação dela Provavelmente ela vai ficar Ela vai ficar muito puta, cara Porque ela é muito ciumenta Ela gosta muito do Rezende Você vê Que o amor Quando você acompanha Você vê que o amor De um piloto De um piloto é sincero, brother É sincero É sincero Nossa Sério? Sério Nossa, então agora o bagulho ficou louco E a Letícia Ela fica só ali Em cima do Rezende Porra Não, amiga Não, amiga Eu vou demorar Não, eu perguntei Nossa Agora o negócio ficou tão Agora até eu Agora até eu Viu? Ela é foda, maluco Ela é foda Ela é ruim Preocupada, mano Então, vamos que vamos Eu quero cem mil joinhas nesse vídeo Eu quero só cinquenta no meu, hein Cinquenta mil joinhas Cem mil Só quem merece cem mil likes hoje em dia é o Rezende Porra Eu não dei aqui Eu não dei aqui Bater cem mil joinhas A gente pode fazer essa trollagem com Joana também Pra mim ele ia fazer com a Letícia Mas é com a Joana Nossa Porque tipo assim Ele consegue fazer a trollagem com a Virginia Usando a Letícia E consegue fazer a trollagem com a Letícia usando a Virginia Tão foda que o maluco é A Ana estilmenta Demais Porra Estilmenta mais Caramba Então a gente pode fazer uma dessa com o João e a Ana O João é o Android É irmão do Rezende Exatamente Então galera, ó Vai, regaça de like Que eu quero que vocês Regaça de like essa porra aí, mano Lembra também de se inscrever no canal Se inscreve no canal também Pra gente chegar a 21 milhões, mano Pelo amor de Deus 21 milhões Tá na portinha, véi Então vai Divulga Manda pra amigo Manda pra amiga Manda pra todo mundo Se inscrever Eu já tô inscrito Porque a nossa meta é 21 milhões É 21 milhões e meio Mais 500 mil Então a gente vai chegar agora em dezembro Já chegou, né? Então a gente precisa mais Agora precisa força Ó, lembrando que hoje o Rezende tá lá em Manaus, hein Na, na parada aí de, 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 de Uma porra aí de youtubers de sucesso Agora esse mês, tá? Então divulga pra todo mundo O Rezende tá lá hoje Oito de dezembro Lembra também do que? Meu canal novo Está aqui na descrição, mano E você precisa se inscrever lá Porque lá tem vídeos diferentes Do que a gente posta aqui, entendeu? Lá tem muita coisa divertida Pra criança Pra criança Pra criança Cara, muito legal Então se inscreve lá Esse aqui é pra adulto, galera Se você não for um cara Com mais cabeça Você não vai gostar desse canal aqui Do Rezende Pra você curtir, tá? Já tem três vídeos Acho que já tem, não Já tem quatro ou cinco vídeos lá Muito divertidos, tá? Então dá uma olhadinha Aqui, tá na descrição Outra coisa mega importante É a coleção nova da ADL Topzera Tá com uma promoção, galera Agora em dezembro Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Qualquer compra Que você fizer Na loja ADL Que é essa loja aqui, ó Você vai concorrer A uma visita Aqui na casa Exatamente Segredo Eu já comprei Comprei duas paradas Pra concorrer Você vai concorrer A uma visita Aqui na casa Então se você é de qualquer lugar Você vai ganhar passagem Pra vir pra cá Conhecer a casa Conhecer a galera Conhecer tudo Então é isso aí Comprar qualquer produto E mano, é só produto da hora, velho Você vai tá fazendo um negócio legal E ainda vai comprar Ainda vai participar deles Demorou? Então vamos que vamos, galera Porque a Virgínia Deve tá chegando aqui Daqui a pouco Porra, Rezende Fechou? Vamos posicionar essa cara Bora, vambora, Rezende Galera A gente acabou de ouvir ali O portão de entrada Então ela já chegou A Letícia tá ali Chega aí, Letícia Corre, corre, corre Corre, corre Ó, a parada é real Não teve nem corte É real É real Porque tem muita gente Que pensa que é fake Mas não é Nossa senhora O que é que você faz Eu tô pegando a mesa Fudeu, maluco O que é isso, Letícia? Caralho, fudeu Ela vai ficar puta Ó, ó, ó Ó o clima de tensão Que é isso, Pedro? Fala, que é isso? Caralho Olha a cara da Letícia Ela é muito ciumenta Não, não é isso que você tá pensando, Virginia Ih, pegou a coca Caralho, não é isso, não é isso Vai tirando a roupa, porra Não, calma Que isso, cara Que isso Ô, Rezende, não deixa não É isso aí Tá com o roupão da Virginia, mano Tá com o roupão da Virginia, mano Pô, Rezende Nessa tu não vai se safar, não É hoje que ela termina contigo, cara Vamos ver a desculpa dele Caralho, ela tá puta, maluco Dá pra explicar, Virginia Calma, é tudo Tá louca É Olha só O negócio é que A gente tava gravando vídeo em piscina Olha aqui, Vezi Não tem como Eu quero gravar com a sua cara Fala O negócio é que A gente tava gravando vídeo em piscina É? Sim Aí, o que que aconteceu? Ela não tava com a toalha Olha a reta, minha filha É, olha aqui Eu vou dar um tapa na sua cara Se você falar alguma coisa comigo Ah, gente Tá mergulhado Tá Aí, o negócio Ela é grande, hein, Letícia Não, tô nervosa não Você tá no banheiro Do meu quarto Do meu tamanho Não é isso, cara Calma, velho Virgínia, calma Eu vou bater nela? Não, não Ainda debochou, mano Sério Então deixa eu falar Você não tá me ouvindo O negócio é que Teve lá o vídeo de piscina A gente gravou na piscina Ela tava sem toalha E aí eu falei, ó Se troca ela no banheiro Tem o roupão da Virginia Ah, no banheiro dela não tem toalha Não tem Caralho, maluco Se tiver toalha O Rezende tá fudido E aí, Rezende? Se tiver toalha, eu vou chegar aí Descrever na sua cara Pra ser trouxa Tá puta, ela tá puta Achou a toalha, hein? Achou, né? Não tem Não tem toalha Não tem toalha Não tem toalha Não tem toalha Por que ela tem roupão? Não tem toalha também, não? Não, porque... Você não poderia pegar ela pra ela? Eu falei, seca e usa o roupão Ela ia pegar... Ele mandou, porra Ele é o dono da casa Tá brava à toa Entendeu? Tá brava à toa E usa o meu roupão? E usa o meu roupão? É só um roupão, Virginia Calma Responde Não, velho Para, para Sem agressão Não, sem bater Calma a boca você também Calma, velho Que que é isso, Virginia? Que que é isso? Pedro, você na cama Ela no banheiro com o meu... Calma aí Calma aí Calma aí Meu, eu não esperasse de você Sinceramente Sinceramente Pera lá Sinceramente Ah, ela tá puta Olha só Meu, manda achar meu roupão Pedro Eu estou com muita raiva Você não tá entendendo? Mano, olha aqui Caralho, ela tá puta, maluco Ela vai terminar contigo, Rezende Quer salvar o de volta? Não Caralho, Rezende até espirrou, mané Calma Meu Deus Menina do céu Que isso? Não tá saindo do quarto Arraqueiro, gente Vai, que isso é que vai ser Calma, segura ela, Rezende Me solta Calma Me solta, velho O que que você tá falando, mano? Você tá achando coisa aí Que não tem, velho Você tá xingando ela Não, ela é louca, né? Eu disse, espera lá O Rezende tem essa capacidade de lidar com os problemas que as pessoas têm Para, Marginha Você não tá me ouvindo, velho Com a diferença de personalidade Meu, eu vou regaçar você e ela, velho Que que é isso, Pedro? A menina no banheiro Você sabe que a gente nunca Nunca fez isso Nunca A menina se eu queria atacar e ela nunca pro banheiro dela Nunca Ela tem o quarto dela e o companheiro dela E a gente tem o nosso quarto e o nosso banheiro Agora, você vai deixar o seu roupo perfeito pra mim e pra você? Você tá louco, velho Você tá perdendo E você aqui no quarto, fazendo o que? Deitado na cama O que que você tava fazendo deitado na cama, Rezende? E outra, a piscina toda, esse caminhão tá bem avalhado Tem trouxa aqui? Tem trouxa, deve ter trouxa aqui Tem Tô brincando na trollagem Caralho, mané Porra, era a trollagem Virgínia Mostra a câmera, Rezende Que que você imaginou, porra? Tá minha amiga saindo do banheiro com o meu roupão no quarto com a minha namorada Meu, caiu certinho, cara Caiu certinho, cara Nossa, eu suei meu cabelo todo, eu arrumei no salão, tudo que eu tinha Todo só da minha namorada Para, Pedro Meu, ela tá muito braço Nossa, eu achei que ela ia voar isso mesmo Você tava desesperado Eu também, também achei É essa a reação que eu vou ter se tiver uma menina no seu cu Não quero nem seu papo com você Sou, você não viu nada 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 Nossa, você é doida Você sabe, eu também tô sogro É Bom, galera Trollagem Trollagem, porra Caralho, maluco Cara, o canal dele é disso aí pra melhor, mané Disso aí pra melhor Essa aqui não foi nenhuma das melhores Pegou só um milhão de views 155 mil likes Porra, se você gosta Se você, é claro Cara mais cabeça E você gosta de vídeos de trollagem Porra, vai no canal do Rezende Que é o melhor canal Lembrando que esse vídeo aí 50 mil likes E tamo junto, é nóis Até a próxima, Rezendão Aquele abraço, parceiro Tô esperando eu ganhar aí essa promoção Pra poder conhecer a casa aí e as meninas É nóis Fui